Dores e honra ao nome de Cristo Convém ficar bem, adorar ao Senhor Quem já viu em sua vida o que nós temos visto Só pode dizer que Ele é cheio de amor Cristo salva e sustenta com mão poderosa Seus eleitos e amados pra perto de si Cristo chama e inflama de amor pela obra Renova e restaura e os reclama pra si Estou pronto pra ir, Cristo amado Para onde Tu queres reúvar Me seguir com amor dedicado Com meus lábios pra sempre louvar Estou pronto pra ir, Cristo amado Para onde Tu queres reúvar E seguir com amor dedicado Com meus lábios pra sempre louvar Com meus lábios pra sempre louvar Com meus lábios pra sempre louvar